Tem dúvidas, por enquanto? Tem dúvidas, Nath? Tem dúvidas? Vamos ver aqui. O que fazer? Pergunta do Zacarias Lima. O que fazer? Investir agora com a Selic alta ou amortizar financiamento imobiliário? Zacarias tem uma aula só sobre isso na jornada e a resposta é depende. Depende dos juros que você está pagando no seu financiamento. Mas se você está pagando uma taxa de juros menor do que a taxa Selic atual ou menor do que a tua capacidade de rentabilidade, não faz sentido amortizar. Você está perdendo dinheiro fazendo isso e não está ganhando e os números não erram jamais. Os números não aumentem, tá? Outra pergunta. Vale a pena investir no pré-fixado? Kaique Paixão. Paixão da minha vida, Kaique. Ô Kaique, o que é isso? Kaique, o negócio é o seguinte. Foi justamente por conta dessas perguntas, vale a pena o pré-fixado? Que a gente está criando uma solução. Uma solução que vai mudar e revolucionar a sua vida investidora para sempre. Vai existir um antes e depois do app Me Poupe. A gente já está rodando uma lista de espera para o app. Quanto antes você entrar na lista de espera, antes você vai conseguir ter acesso ao nosso aplicativo. Já coloca o seu nome na lista de espera. Pega o link que está aqui, compartilha com todo mundo. A gente não está brincando, não estamos para a brincadeira. Esse app é o aplicativo sendo desenvolvido há um ano, em sigilo absoluto. E eu só te peço uma coisa. Confie, Kaique. Se você tem dúvidas. Nossa, Nath, as minhas metas, como é que eu faço, como é que eu invisto para cada meta? É pré-fixado, é CDI, é não sei o que, não sei o que lá. Então, calma, só deixe o seu nome na lista de espera. Use o seu melhor e-mail para você estar entre os primeiros a experimentar este aplicativo, ok? E eu não vou dizer mais nada a respeito. Só coloquem o nome de vocês na lista de espera. Agora, tá? Não deixe para depois. Muito bem, chegamos a 10 mil likes. E já consigo até ouvir a voz da discórdia ecoando no meu ouvido. Como é o nome da voz da discórdia? Professor Eduardo. A gente tá, enfim, a gente tem brigado bastante. Vocês vão saber por que daqui a pouquinho. Mas...